A Associação dos Municípios do Sudoeste do Paraná já elaborou um cronograma de ações para 2014. Conheça as prioridades da entidade para este ano. A ANSOP tem em sua tradição os projetos de abrangência regional, aqueles projetos que contemplam todos os municípios. Da atividade eleiteira, ele já está em andamento, já foram selecionadas as propriedades da região do Sudoeste, são quatro propriedades modelo por município. Já foram treinados a equipe técnica e recentemente nós tivemos a visita do secretário da Agricultura, o Norberto Ortigar, que garantiu recursos agora para o mês de fevereiro para dar início às atividades práticas nessas propriedades. Também do governo federal, já há um bom tempo está sendo desenvolvido um grande projeto, e isso com o objetivo já da parte de industrialização de toda essa cadeia produtiva do leite, da transformação de produtos derivados do leite. Então esse é um grande projeto. Mas além disso, os grandes projetos estruturantes, que seriam as duplicações de rodovias, o ramal ferroviário, ter uma unidade da Embrapa no Sudoeste, já têm dotações orçamentárias previstas para 2014, enfim, são projetos de grande repercussão. Mas nesse ano especificamente também, nós temos as eleições em âmbito estadual e em âmbito federal. E é comum a ANSOP já ter uma tradição, que iniciou lá em 2002, de ter a Carta do Sudoeste, onde contemplam as grandes lutas da entidade e os sonhos do Sudoeste, no sentido de que o Sudoeste sejam contemplado nas prioridades governamentais em âmbito estadual e federal. Então essa também vai ser uma grande bandeira, além do prêmio ANSOP e das atividades normais da entidade. E aqui acontecem todas as reuniões, os cursos, os treinamentos, enfim, a vida do Sudoeste, ela se passa junto à entidade. Então a ANSOP sempre está orientando para dar os passos certos, para que o município não se torne inadimplente lá na frente, e isso é o papel da entidade como um todo, alertar, ter essa parceria com o Tribunal de Contas, com o Ministério Público, no sentido sempre de buscar uma gestão eficiente e que possa prestar serviços de qualidade à região, sem comprometer a vida do município.